Quer ver os textos? Vamos lá! Colossenses, não, Hebreus 2, vamos lá ler, Hebreus 2, 14 e 15, preste bem atenção, que mostra que a mensagem da cruz, o que é a mensagem da cruz? É a mensagem que liberta as almas dos principados e potestades, demônios terríveis. Hebreus 2, 14 e 15, quem achou de dar a glória a Deus? Glória a Deus! Olha o que diz, visto pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, está se reflindo a Cristo, Igualmente, participou, para que por sua morte, onde Cristo morreu? Na cruz? Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15, ele embrasse todos, que pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Glorifique o nome de Jesus, hoje você é livre, em Cristo você é livre, aleluia! A mensagem da cruz, diz que quando Cristo morre naquela cruz, ele, Satanás que tinha o poder da morte, Jesus vai lá e aniquila ele, porque as almas estavam em escravidão. Então, nós vamos entender, irmãos, quando nós lemos, e esse texto aqui ele é bem tremendo, porque tanto Hebreus, capítulo 2, 14 e 15, fala sobre isso, e por pura coincidência, Colossenses 2, 14 e 15, faz-se de você enravar, Hebreus 2, 14 e 15 e Colossenses 2, 14 e 15, as duas passagens falam do livramento que Cristo nos deu, que Ele tirou as nossas vidas das mãos de demônios terríveis. Por isso que quando você não tinha Cristo, você não tinha domínio sobre si. Por isso que quando você não tinha Jesus, você fazia coisas, depois que você se arrependia, meu Deus, por que eu fiz isso? Porque você era dominado por demônios terríveis, mas hoje você pode glorificar o nome do Senhor, porque você é livre em Cristo Jesus. Aqui fala que as almas, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Agora nós vamos entender, lendo Colossenses 2, 14 e 15. Vamos lá, Colossenses 2, 14 e 15. Abre aí, aí nós vamos explicar para você compreender. Ah, o sobrano vai ajudar os irmãos que estiver procurando aí. Agora, Colossenses 2, 14 e 15. Ajuda os amados irmãos. Isso é muito importante. Glória a Deus. Se puder anotar, pode anotar. Olha o que diz. Verso 15. As potestades, publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Olha para cá, Glória, Glória. Olha o que Jesus fez para você. Mais do que nunca, você tem que amar a nova aliança. A nova e eterna aliança. Porque é ela que proporciona isso para você. Glória a Deus. Aqui está dizendo que Cristo, através da cruz, ele cancelou a dívida que você tinha. Porque você, o ser humano, não cumpria a lei. Está aqui, olha. Tendo cancelado o estilo de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. As ordenanças da lei, ninguém conseguia cumprir. E o que que acontecia? A pessoa não cumpria. Com aquilo, era vendido como escravo, nas mãos de potestades terríveis. Olha o perigo para aqueles que querem voltar para a lei. Meu Deus. Olha o perigo para aqueles que querem voltar para a lei. Porque aqueles que querem voltar para a lei, não conseguem cumprir tudo e volta para a mão de potestades terríveis.